O cortejo fúnebre que vai terminar com o sepultamento de Pelé começou nesta terça-feira pelas ruas de Santos, onde milhares de fãs acompanharam a passagem do corpo do rei do futebol. Na saída da Vila Belmiro, torcedores cantavam músicas que exaltam os feitos do ex-jogador morto na última quinta-feira aos 82 anos. Coberto com uma bandeira do Brasil, o caixão preto foi carregado por oito cadetes da polícia militar até a parte superior de um caminhão dos bombeiros, que percorreu as ruas de Santos. O cortejo passou em frente à casa de Dona Celeste, mãe de Pelé, de 100 anos, onde a família do rei agradeceu o carinho dos torcedores, pediu um momento de silêncio e fez uma oração. Dona Celeste ainda não foi informada da morte do filho. Pelé vai ser enterrada em um cemitério vertical com vista para a Vila Belmiro, em uma cerimônia privada para a família. No local, também estão sepultados o pai, o irmão e a tia do rei do futebol. Desde a última segunda-feira, mais de 230 mil pessoas fizeram fila para se despedir do melhor jogador de todos os tempos na Vila Belmiro, entre ex-jogadores, torcedores, autoridades e dirigentes. O público precisou esperar entre duas e três horas, em média, para prestar as últimas homenagens ao tricampeão mundial. Obrigado.